Eu não preciso nem explicar a referência aqui, né? Precisa? YOLO CRIDICULOUS Agora entendi, é porque ele gosta tanto dessa porra, velho. É muito bom, mano. Fala aí, meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje iremos jogar mais um joguinho aí, ponto XZ. Desta vez, do nosso querido Ouriço aí, como você pode ver no título. Quem é que entendeu a referência do título, velho? Quem aí entendeu que isso aqui se trata de uma parada do Sonic e o porquê, tá ligado? Quem entendeu, eu vou explicar pra vocês, galera. O jogo de hoje se chama The Fun is Infinite.exe. Mas parece que esse jogo também tem outro nome, que é Sonic Dark Adventure... Enfim, não faço a menor ideia. Pra quem não sabe o que significa The Fun is Infinite.exe, eu vou explicar pra vocês brevemente aí. Senta que lá vem a história. Lá no Sonic CD, que foi lançado há muitos anos atrás, tá ligado? Tinha uma série de segredos que você conseguia liberar lá, por meio de códigos, na tela lá de seleção de músicas. Que são algumas telas escondidas, como essas que vocês estão vendo agora na tela. É, algumas fofinhas, algumas bizarras, algumas outras meio peculiares. E especificamente, essa tela aqui. Pois é, meus queridos e minhas queridas. Isso aí, obviamente, causou muitos pesadelos em muitas pessoas. Inclusive, até coloquei na minha top lista de momentos mais assustadores do Sonic, que eu fiz já faz uns anos aqui no canal. Mas, cara, isso aí, velho, é bizarro pra cacete, tá ligado? Até hoje as pessoas não conseguiram explicar o que exatamente é esse Sonic bizarro, medonho. Porém, contudo, entretanto, a mensagem que está escrita na tela é A diversão é infinita, que é a mensagem desse .exe. Por esse motivo específico, esse .exe chamou a minha atenção. Porque eu acho que eu não vi nenhum jogo .exe entrando a fundo nesse easter egg específico aí, no quesito de terror, tá ligado? E tem muito material pra fazer. Afinal de contas, isso aí, mano, é bizarro, velho. A música que toca é bizarra, o Sonic bizarro. Eu imagino que a gente vai dar de cara com esse Sonic aí dentro do jogo. Então isso aqui vai ser de veras interessante. Mas, enfim, meus queridos e minhas queridas, bora então partir pro que interessa aí. Vamos começar o jogo, porque a gente já enrolou demais. E o sanduíche de presunto vai ficar aí pra eu comer depois. Sem mais delongas. Ah, para de proteger o PC! Nossa, bagulho pequeno de load, velho. Bagulho desse tamanho, tá ligado? Tomara que o jogo não seja... Pequeno. Tá, agora do nada a tela inteira ficou ocupada. Troll Place Zone. Que porra é essa, velho? Tá, o jogo começou já? Sem cerimônia? Sem um beijo? Sem um oi? Sem uma apresentação? Onde eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Eu te pergunto, Sonic Fandom, onde você tá, mano? E por que você não pula, velho? Pera aí, deixa eu achar os comandos aqui. Gostei da música disso aqui, ó. Nossa, sabe o que essa música parece, velho? Parece música quando o T-Rex tá vindo na sua direção, ó. Presta atenção, escuta essa música com isso aqui, ó. Mano, fica perfeita, velho. Fica perfeita, mano. Já descobri. Ah, barra de espaço. Nossa, eu sou um imbecil, tá ligado? Só a barra de espaço. Tá, os controles aqui... Dá pra dar spin dash? Não, não dá pra dar spin dash. Não dá pra fazer nada. Os controles aqui estão de veras escorrega... Que porra é essa? Tem mais coisa ali pra baixo que eu tô vendo. Tem um buraco ali. Nossa, o Sonic tem um pulo infinito, tá ligado? Pelo menos o efeito sonoro é infinito. Bom, é... Os controles estão bem escorregadios pro Sonic, vou ser bem sincero. Não tá... Não tá muito preciso e eu acho que isso vai me causar problemas. Então, vamos pegar essa... Ok. Achei que a gente ia ser teletransportado pro outro canto. Acho que eu tô acostumado com o outro ponto AXZ, tá ligado? Onde você tá... Eu já entendi, Sonic. Ah, se você apertar o espaço, ele passa o diálogo. Ele ficou meia hora falando onde que ele tava. E que lugar é esse? Acho que eu preciso explorar isso um pouco. O que eu tô fazendo, seu ouriço marmumento do cacete? Eu gostei da música disso aqui, velho. É a oficial, mano. Eu já vi mais um orb ali. Mais um orb aqui. O que é isso? A esmeralda do caos, velho? Cada um de uma corzinha diferente. Nossa, isso aqui vai ser uma bosta de pegar, né, velho? Isso aqui eu tô vendo que vai ser um cocô ambulante pra pegar, né, mano? Vou pedir pra tocar essa música numa balada a 3 horas da manhã, velho. Quero ver nego saindo correndo lá, achando que o tio aqui vai invadir e pegar todo mundo. Que isso é uma parede? Tá, eu imagino que a gente consegue passar aqui quando pegar todos os orbs. Então, vamos pegar o último lá. Legal, por enquanto o jogo tá linear, não tá tão... Controle estão escorregadios, mas por enquanto não tá algo que tá atrapalhando tanto, tá ligado? Não sei o que esse jogo vai exigir da gente, mas enfim, tomara que não seja muita coisa. Entendi. Qual é o ponto exe dessa vez? Cada hora tem um ponto exe diferente. É o ponto executor, é o ponto exe bicho, é o ponto exe lixo, ou eu... Eu não sei que ponto exe é dessa vez, mas enfim... Quem está aí? Eu sou o Sonic! Sonic, derrete, ó. Eu preciso sair daqui. Você pode me dizer onde é a saída? Eu guardei esse caminho por muito tempo. Você vê que eu sou um... Eu seria um ótimo dublador nessas horas, tá ligado? Eu consigo tirar a voz do cu pra fazer um bagulho totalmente nada a ver, tá ligado? E eu não vou deixar uma minhoca azul passar daqui. Ó, assim? Ok, então. Vamos lá, vamos começar. Puta, boss battle. Vai ter... Nossa senhora, bugual. Com prazer. Oi, prazer, adoro! Que que é isso, que que é isso, que que é isso? Nossa, que música do caralho. Ele não para, velho! Pião do baú do cacete. E aí? Mano, ele não para. O que eu tenho que fazer? Eu tenho uma barra de vida ali em cima e uma vida, tá ligado? Mas eu não sei o que fazer. Nossa, aleluia! Desgraçado. Morre. Peraí, peraí. Acho que se eu ficar num cantinho é mais fácil. Mais ou menos, né? Tá, beleza. Peguei a pegada, peguei a pegada. Nossa, a música, mano. Essa música aqui também é do Sonic. É... Se eu não me engano, acho que é o último boss do Sonic 3. Sai! Ele vai me matar. Mano, para de ficar me batendo, velho. Vai se fuder, cara. Isso, cansa pra caralho, velho. É, obviamente eu vou morrer. Nossa senhora, eu vou ir longe, velho. Ah, legal. Pelo menos ele volta aqui. Nossa, eu tossi legal aqui. Tá, isso vai ser uma bosta. Isso vai ser uma merda. Quero só ver. Tipo, o bicho não tem padrão, tá ligado? O bicho não tem padrão, velho. Ele tá na porra louca, velho. Ele cheirou pó de giz, tá ligado? Olha lá, olha o pó de giz. Olha o pó de giz, velho. Olha o pó de giz, mano. Eu acho que se eu ficar abaixado, eu vou tomar menos hit do que se eu ficar pulando que nem uma gazela preta, velho. É, eu vou ficar abaixado, foda-se. Nossa, eu falo que eu vou ficar abaixado e pulo. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha que pó de giz, filha da puta, mano. Ah, mano, sei lá, velho. Isso aqui já moiou, hein, velho. Nossa, que bagulho horrível. Não vou conseguir matar esse puto nunca, tá ligado? Ah, velho. Como que eu vou matar um bicho que cheira cola, velho? Olha lá, mano. Já tá cheirando cola até eu fazer bico. Olha lá, velho. Tipo, se eu pulo... Tá me tirando, né, parça? Quem que é um ponto morto aqui, velho? Não é possível. Deserruela do caralho, velho. Vai ser broca! Pior que o Sonic parece que ele tá na lua quando ele pula, tá ligado? Aí fode, mano. Eu pulo? Tipo, ele demora três horas pra cair, velho. Vai se fuder! Bolinha de gude do caralho, velho. Morre! Diabo, morre! Pior que eu não posso ficar girando que nem uma bolinha de gude. Eu não posso, né? Porque eu sou trouxa. Pega ele! Ah, chega. Desisto. Foda-se. Foda-se essa merda. Vai tomar no seu cu, velho. Mano, poderia ser cinco hits, tá ligado? Não é oito. É oito. Porque foda-se eu, tá ligado? Eu não sei o que ele vai fazer. Esse é o maior problema, tá ligado? Pera aí, acho que eu tô pegando. Acho que eu tô pegando o jeito. Acho que eu tô pegando o jeito. Ai, caralho! Puta! Tá, eu acho que eu entendi o baião. Acho que agora vai. Olha isso, velho! Olha isso, mano! Olha que peão do baú, velho! Pega ele! Pega! Ai! Mais um! Mais um! Mais um, velho! Mais um acaba! É nossa! Essa é nossa! Essa é nossa, velho! Foda-se! Essa é nossa! Essa é nossa! Lá! 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 Ai, filho do corno! Da sua irmã! Pega, pega, pega! Boa, caralho! Chupa! Quem falou que não? Quem duvidou? Quem duvidou que a gente ia derrotar esse filho da puta arrombado? Quebrado, tá ligado? Mas chega uma hora que você pega o padrão. Depois que você ataca ele, ele não roda na vertical e puncture e bolinha de gude. Essa é a estratégia. Você não entende com quem você está em contato. Hehehe! Morra agora! Ah, não, velho! Que que... Caralho, caralho! É o cara lá! É o... É o... É o... É o... É a diversão infinita lá, Mario.x. É! Meu Deus, velho! Calma! Calma aí que você... Você me pegou de surpresa! Meu Deus! O jogo me pegou de surpresa muito rápido, velho. Fudeu o rolê. Será que eu consigo dar o jibre nele? Mano, olha... Olha que bicho escroto! A cara dele é muito doente, velho. Ai! Ai, jogo desgraçado. Eu vou ter que correr desde o começo. É sério isso, mano? Pior que a música, ela ficou bem... Bem psicodélica, tá ligado? Ficou... Uma magavilha de ouvir. Tá. Aqui eu tenho que ir por cima. Oi! Obrigatoriamente. Nossa. Agora... Agora eu tô fudido. Agora ele me pega. Ele passa a parede? Se ele atravessar a parede, fudeu. Nossa, eu acho que ele atravessa. Ele tá dando um loop. Ah! Nossa, o que que é isso? Meu Deus. Ah, era pro outro lado, fudeu. Nossa, era pro outro lado. Pera aí, pera aí. Ah! Caralho, caralho, mano. Era pro outro lado, velho. Eu tava lá, mano. Tá, beleza. Agora pelo menos eu sei como chegar. É só não fazer bosta. Ele tá mais rápido, velho. Porra é essa, mano? Mano, aqui ele não pode ficar mais rápido não, velho. Senão eu não chego, porra. Calma aí. Vamos lá, vamos lá. Mano, essa parte me assustou real, velho. Eu não esperava que fosse ficar a tela preta e ele ia mudar também, velho. Começa a tocar, tipo, Lavender Town, velho. Por que é tudo Lavender Town? É Lavender! Ah! Ah! Caralho, que merda foi essa, velho? Olha, eu tô de veras curioso pra ver como acaba, mas eu não quero enfrentar esse punheteiro de novo. Então, vamos ver. Vamos ver um vídeo aí. Vamos ver o que que acontece. Eu não sei se eu passei ou não, tá ligado? Eu fiquei preso na porra da saída. Eu sou um imbecil, velho. Mas vamos ver. Vamos dar uma olhada. Bom, eu tô vendo o gameplay aí da nossa querida Sunfire aí. Aparentemente, ela zerou esse jogo. Então, vamos ver o que que acontece aí, porque eu fiquei de veras curioso agora. Vamos ver o que que esse desgraçado aí tem que fazer, mano. Parece que ele tá mais lento, tá ligado? Ou eu tô bêbado? Tô bêbado, velho. Aí, ó, Lavender Town. Beleza, legal. Eu fiquei preso... Mano, eu não acredito que eu fiquei preso na saída. Eu sou um idiota. O que que é isso, velho? O que que ela tá fazendo? O que que ela tá fazendo? Ah, tá tirando um sarro. Só porque joga bem e eu jogo mal. Tá, entendi. Saiu. Pô, no escape é o caralho, mano. Você não pode fugir. Que? Que porra é essa que tá perseguindo o Sonic, velho? É o superfunnysinfinish.cd, velho? Tá, agora eu agradeço um pouco por isso não ter sido tão usado nos jogos. Nossa, ó. Tem que dar uma ruxada, velho. E a música também, ó. Música de batalha do Metal Sonic lá do Sonic 4, mano. Foda. Top pra caralho, mano. É um remix esse. Adoro essa música. Pula! Ah, isso é só isso. Aí você escapa. É isso? Acabou. Oxi. Oxi. What the fuck, velho? Ah, deve ser porque ela acelerou os créditos, tá ligado? Faz sentido, faz sentido. Obrigado por jogar. Bacana. Interessante. Ai! Cacete! Bom, então, esse foi tefanesinfinish.exe, galera. Basicamente, eu passei quase 10 minutos aí num bosta, tomando no cu. E aí depois eu tomei no cu de novo, velho. Mas o jogo foi... Uma... Uma... Uma bosta. Eu gostei da premissa. Eu gostei da ideia deles terem usado esse bicho aí. Porque, obviamente, ele não é muito explorado. Mas aquele super... Eu não sei como que eu chamo esse bicho. Vou chamar de Roberto... 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 Roberto Justus. Vou chamar de Roberto Justus. Mano, aquele Roberto Justus Super.exe no final foi bizarro, mano. Bizarro pra caralho, mano. Eu fui pego na saída. Eu sou um trouxa. Mas pelo menos a gente conseguiu ver o que acontece. Não tem muito jogo, tá ligado? É pouca coisa. Curtinho, velho. Mas, enfim. O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam do vídeo, galera? Comenta aí embaixo pra eu ver o que vocês acharam aí. E se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam. Que a gente traz tudo e mais um pouco sobre jogos com Twitch.exe. E sobre Sonic também, né? Afinal, de contas, Sonic... Sempre tem um Soniczinho aqui. Pode ser Sonic normal. Pode ser Sonic.exe. Pode ser Sonic do filme. Sempre tem um Sonic diferente aqui, ó. E tem isso aqui também. Isso aqui é legal. Enfim, meus queridos e minhas queridas. É isso. A gente se vê no próximo vídeo, então. E eu ia falar mais alguma coisa, mas esqueci. Ah, é? Um sanduíche, velho. Um sanduíche de presunto, ó. Como é um sanduíche de presunto, faz bem pra saúde. Faz bem pra pele. Faz bem pra pele do braço esquerdo, tá ligado? Confia. Eu sei o que eu tô falando, tá? Beijo. Falou. Até mais. Tchau. 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 Tchau.